Hop Hop a Coruja Esse é Peg Peg, o Pica-Pau. Ele vai almoçar. E esse é Hop Hop a Coruja. Olá, passarinhos! Ah! E uma mosca! Você não é bem-vindo aqui. Mosca, sai já daqui. Não incomode. Mosca, sai já daqui. Mosca, sai já daqui. Mosca, não tô brincando. Você já tá incomodando. Mas eu, mas eu, eu gosto de brincar. Por quê? Por quê? Eu quero te alegrar. Mosca, sai já daqui. Mosca, sai já daqui. Mosca, não tô brincando. Você já tá incomodando. Mas eu, mas eu, eu gosto de brincar. Por quê? Por quê? Eu quero te alegrar. Mosca, sai já daqui. Mosca, sai já daqui. Mosca, não tô brincando. Você já tá incomodando. Mas eu, mas eu, eu gosto de brincar. Por quê? Por quê? Eu quero te alegrar. Por quê? Por quê? Eu quero te alegrar. Por quê? Por quê? Eu quero te alegrar. Por quê? Por quê? Por quê? Eu quero te alegrar. Por quê? Eu quero te alegrar.